Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Black do Inter. Quais salas no Brasil tem acesso ao cartão Black do Inter? É, você vai saber aqui quais são os aeroportos que aceitam o cartão Black do Inter. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos têm dúvidas, né? Se aceitam ou não, qual o lugar que aceita esse cartão Black do Inter. Então você vai ver aqui as salas VIPs e salas especiais que aceitam o cartão do Inter com o programa Lounge Kit. Certo? Então vamos lá. Primeira sala VIP, vamos pegar a sala de São Paulo. Vamos começar por São Paulo aqui. Então vamos colocar Congonhas, São Paulo. Congonhas nós temos a sala VIP Advantage VIP Lounge. Essa sala está localizada aí após o embarque no terminal aqui de Congonhas. Então o seu cartão Black do Inter tem acesso a essa sala VIP, ok? Ainda em São Paulo, no terminal 1, em Guarulhos, você tem aí a sala VIP W Lounge em Guarulhos. Também aí após o embarque, a sala fica também à disposição para clientes do cartão Black do Inter. No terminal 2 você encontra aí a sala VIP Go Premium Lounge para voo nacional. A sala VIP Go Premium Lounge para voo internacional também. A sala VIP Urban Co-Work, também disponível para clientes do Lounge aqui junto ao Mastercard Black do Inter. A W Lounge em Guarulhos, que vai também inaugurar aí no terminal 2, tá certo? E o Bleriot Bar Restaurante, que tem aí também o restaurante Bar Bleriot Lounge, que aceita o cartão Black do Inter também. Já no terminal 3 em Guarulhos, você tem aí a disponibilidade, por exemplo, o restaurante Bleriot Bar e Lounge, que aceita também o cartão Black do Inter. E o Experiência no Tribe Group Airport, que é um hotel que tem um restaurante dentro, que tem a disponibilidade também para clientes do Mastercard Black do Inter através do Lounge aqui. Já em Campinas, no aeroporto internacional Viracopos, você tem aí a sala VIP Umbar Lounge. Depois do embarque também, acesso à sala VIP Umbar, disponível para clientes do Inter também. Bem, no aplicativo, ele consta como disponível o Lounge Key para a sala VIP do TudoAzul. No entanto, a informação que nós temos é que os clientes do Lounge Key não estão aceitando nesse momento para acessar a sala VIP do Lounge Key junto à sala VIP da TudoAzul Internacional, tá certo? Mas aqui no aplicativo ele vai aparecer que está disponível para vocês. Em Belém, aparece para você duas salas VIP, a sala VIP Valle Verde e a sala VIP WLounge Belém. Então, aparecem essas duas salas VIPs aí para vocês poderem usufruir de graça junto ao Lounge Key, Mastercard Black do Inter. Em Belo Horizonte, você encontra aí a sala VIP Umbar Lounge, onde você tem acesso à sala VIP Espaço Doméstico e sala VIP Espaço Internacional também. Já em Brasília, você tem acesso ao aeroporto VIP Club Doméstico, o aeroporto VIP Club Internacional, a VIP Express Club Pier Norte Doméstico e a VIP Express Club Pier Sul Doméstico, em Brasília, usando o cartão Black do Inter também. Em Cuiabá, você tem acesso aí a W Lounge Cuiabá, também acesso aos clientes Black do Inter. Em Curitiba, a Advantage VIP Lounge e a Break Travel Lounge tem acesso também para os clientes do Black do Inter. Em Floripa, Florianópolis aí, o 3 Lounge Espaço Doméstico também tem acesso aos clientes do Inter. Em Fortaleza, você tem aí, por exemplo, a Umbar Club, onde os clientes Black do Inter em Fortaleza também têm acesso. Em Foz do Iguaçu, os clientes Advantage VIP Lounge e UT Lounge Cataratas também têm acesso à sala VIP pelo Lounge aqui. Em Goiânia, a sala VIP W Lounge também tem acesso. Em Londrina, a W Lounge também. Em Manaus, a Harmony Lounge também tem. Navegantes, W Lounge e Navegantes também têm. Em Porto Alegre, a sala VIP Ambar Club Poa também tem acesso aos clientes Black do Inter. Em Porto Seguro, na Bahia, a Isla Lounge, também clientes do Inter em acesso livre. Recife, sala VIP Look. Além da sala VIP Look, os clientes Black do Inter contam com a Siesta Box Recife, onde você pode tirar uma soneca de graça e usando o Black do Inter também. No Rio de Janeiro, a sala VIP Internacional não tem nenhum acesso à sala VIP neste momento. No Rio de Janeiro, somente a sala VIP Go teria acesso, mas a Go no Rio de Janeiro não reabriu as portas. Então, no GIG, não tem nenhum acesso para clientes do Inter através do Lounge aqui, ok? E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Aí sim, para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, tem acesso aí à sala VIP, que é localizada à esquerda, depois da área do Raio X, próximo à Polícia Federal. Essa sala é das 4h30 da manhã até as 22h. E também a sala de Vantage Lounge, que também é das 4h30 às 22h. A sala fica antes do controle de segurança, em frente ao Bradesco Cartões Lounge. E em Vitória, tem o The Lounge aí, também para clientes do Inter. Voo doméstico, tá? O cliente do Inter tem acesso também. Top, topíssimo aí, tá bom? Portanto, os clientes do Inter têm estas salas VIP disponíveis, além de espaços para, como por exemplo, hotéis, espaço para descansar, dormir, como eu mostrei para vocês, espaço para fazer na unha, massagem, entre outros benefícios que o Cartão Black dá para você. Todas as salas VIPs que no Brasil aceitam o Cartão Black do Inter, aqui para vocês, atualizado no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Jackson Marcia, um grande abraço! Eduardo Ferreira, um grande abraço! Sandra dos Santos, um grande abraço! Network 3D, um grande abraço! Michelle Jesus, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. e até o próximo! Fique com Deus! Se inscreva no nosso canal, Fique com Deus! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto